Ele é focalizado agora pelas câmeras da Rede Gazeta e de Televisão. Domingo, tem bola na rede. É gol! Partindo! O Mesa Redonda traz de volta a emoção da final histórica de 77 entre Corinthians e Ponte Preta. Foi um momento histórico. Quando é que a ficha caiu que você tinha feito o gol do título? Reveja o especial do título que acabou com o jejum de 23 anos do timão. Prepare sua torcida. O Corinthians entrou para ser campeão naquele dia. O Mesa Redonda, especial 77, é neste domingo, 9 da noite. Torcedores desmaiando de emoção.